Daqui a pouquinho o César Franca basquetebol estreia no NBB 2022-2023 contra a equipe do Paulistano jogando no ginásio Pedro Cão. Essas aí são as imagens do último jogo da final do NBB 2021-2022 que o César Franca venceu o quarto jogo contra o Flamengo por 80-65 fazendo uma partida perfeita, arrasando na época o atual campeão do NBB. Como de toda forma o Elinho está muito feliz com a estreia do time afinal vem de um campeonato paulista com título de campeão e ele fala convidando a torcida aqui no JR23 para esses jogos que acontecem agora no próximo, hoje e é lógico os próximos jogos também das rodadas do NBB. Vamos conferir o Elinho aqui com a gente. Oi pessoal, final de treino aqui, dia de estreia de NBB, momento importante, especial para o César Franca basquete. Queremos o Pedro Cão lotar todos vocês aqui na quadra, garanta seu ingresso, seja pelo site da Quero 2 ou se não aqui na bilheteria. Contamos com vocês, grande abraço. Esse é o Elinho convidando portanto a torcida que deve lotar hoje o Pedro Cão, força total, vamos para cima, buscar o bicampeonato do NBB, né Samuel Cinto? Exatamente, vai com toda a força a equipe do César Franca basquetebol, é claro, o atual campeão paulista e também campeão brasileiro, vai em busca aí de novos títulos, a equipe comandada pelo Elinho. Exatamente, bom, fechando amanhã, a gente traz tudo sobre esse jogo às 8 da noite, lembrando que amanhã também tem o Alô Amigos com o Marcos Rogério ao vivo da churrascaria Grelha de Fogo, e a gente vai trazer também muitas informações no programa esportivo com o Marcos Rogério a partir das 8 da noite de amanhã. Fecho por aqui, meu amigo. Falou, só um detalhe, amanhã, Copa do Brasil, segundo jogo da final, decisão no Maracanã, Flamengo e Corinthians vai ser um jogão. O Corinthians já está no Rio de Janeiro já. Obrigado. Obrigado.